Tchau a tutti! É, curti pra mais um vídeo do canal. Diretamente de... Sabona! Eita, olha esse cabelo aí. Por isso que eu não tenho, ó. Com o calor de quase 40 graus que tem feito aqui na Itália, nada melhor do que perpassar o dia de folga na praia. Na praia. Aproveitar que é pertinho de Torino, né? Exatamente. Pra quem mora em Torino, é super fácil e barato. E barato. Basta pegar um trem. Não precisa nem fazer troca, nada. Tu entra na estação de Porta Nova, sai aqui em Sabona. Sai aqui em Sabona, daí tem que dar uma caminhadinha, uns 10, 15 minutos. Mas vale a pena. Vale a pena. E daí vem, passa o dia aqui e volta pra casa. Então se você quer saber mais, mais detalhes, quanto a gente te gastou, quanto a gente vai gastar pra passar o dia aqui, fica aí com a gente. Que depois da pinheta você vai nos acompanhar. Como quase em todas as praias aqui da Itália, existe a opção de praia gratuita e da praia paga. Essa aqui, inclusive, tem uma cerca, ó, que divide. O que eu acho muito errado, pra ser bem sincera. Eu acho que tu colocar lugar, né, cadeiras e guarda-sol, ok. Vários locais fazem isso. Mas tu colocar uma cerca pra dividir a praia, eu já não concordo muito. Não, se não é que eu não concordo, é estranho ainda. É estranho, né. Porque lá no Brasil a gente não tem isso, né. É, até tem os lugares lá que alugam. Que alugam, mas não é, tipo, um pedaço da praia fechado pra... Exatamente. Pro bar. Exatamente. E aí, como a gente falou, nós estamos em Sabona. Uma coisa que me chamou a atenção aqui também é que aqui tem salva-vidas. Parece uma coisa nova, mas a gente dificilmente vê, né. Não é muito comum as praias da Itália. É, é bem difícil as praias terem salva-vidas e aqui tem vários. A cada, quanto dá daqui até ali, olha. Olha, 500 metros. 500 metros, meu amor, não dá 100 metros aqui. Não, não dá 100 metros. Não dá. Não dá. Pensa lá na academia. Pensa lá na academia. Toda a academia, do box até o... não, dá uns 200 metros. 200 metros, tá. Então, tem um a cada 200 metros e não é uma coisa muito comum nas praias da Itália. Então, isso eu achei super legal. Como a gente falou, nós estamos em Sabona. É a primeira praia de mais fácil acesso, digamos assim, vindo de Torino. Então, a gente pegou um trem na estação de Porta Nova. Foram 2 horas e 15 minutos de viagem. E a gente pegou 11 com 10 cada bilhete de trem. 11 com 10 para vir. Depois, mais 11 com 10 para voltar por pessoa. Então, 22 e 20, certo? Para vir fazer um bate-volta na praia. Talvez essa não seja a praia mais bonita que da Ligúria, né? Não, com certeza não é. Existem outras muito mais bonitas. Até porque é Cinque Terre, Ligúria. É Ligúria, exato. Então, indo para o lado de Gênova, existe Cinque Terre, Portofino, várias outras, né? Essas são famosas. E indo já em direção à França, ali para o lado de Intéria, enfim. Tem outras praias muito lindas também que eu estava pesquisando. Espíade de Bergede, não sei se é assim que se fala. Espíade de Anel Blum. Malpens, alguma coisa assim. Vou colocar aí na tela, qualquer coisa. Baía de Saraceni. Punta Crena. É belíssima. Procurem aí Punta Crena. É um lugar lindo, fantástico, que tu desce assim. Enfim, vou deixar uma foto aí para vocês verem. Então, tem várias opções. Só que um pouquinho mais complicado de chegar. Tem que vir até aqui e daqui pegar um ônibus ou outro trem, ou bicicleta, enfim, é mais longe. Então, eu acho que para fazer um bate-volta, a gente também comentou de fazer com a bicicleta e com a ciclável. E dá para fazer, dá para fazer. É, só que daí eu acho que talvez para fazer um bate-volta, não sei se não, fica um pouco cansativo. Pode ser. Então, a questão do bate-volta, a gente preferiu vir aqui para Savona mesmo. E a praia é muito linda, o mar é lindo. Ó, azulzinho, transparente. E a água está quentinha. Estamos morrendo de sede, né meu amor? De uma cervejinha ou um Spritz. Mas aqui também não é muito comum o pessoal passar vendendo bebida na praia. Tem vários vendedores ambulantes vendendo guarda-sol, raibã. Guarda-sol, raibã, álcool. Trancinhas. Mas bebida mesmo, não vimos nenhum até agora. Se tiver, depois eu mostro para você. Mas tem vários restaurantes aqui. Deixa eu tentar mostrar. Eu vou virar a câmera, daí eu mostro. Ó, todos esses onde é pago, faz parte de algum restaurante. Então, aqui tem um, lá tem outro, lá tem outro, lá no fundo tem outro. Tem vários barzinhos, restaurantes que podem comprar bebida. E aí, então, só para quem vem com criança, tem que ficar meio de olho. Porque essa praia aqui dá cinco passos ali para dentro do mar e já fica fundo. Então, tipo, aqui onde a gente está, a pele assim é raso e depois já fica mais fundo. Então, tem que só ficar de olho nisso aí. Porque às vezes pode enganar, né? Uma praia assim que não tem ondas, ó, não tem onda praticamente. Então, pode pensar, ah, é um laguinho, né? Mas não. É, mas ali já é mais fundo. É mais fundo. E é pedrinhas também. Só que não são aquelas pedrinhas que machucam o pé. Porém, quem tem aquelas sapatilhas para vir, talvez também seja uma boa opção de trazer. Pode ser uma de areia com pedrinhas. É, areia com pedrinhas, mas não é aquelas que machucam o pé que tem que usar a sapatilha, né? Aquela especial. Então, está gostando do nosso dia na praia? Sim, estou. E que sorte, né? Olha o céu. Olha isso. Não tem uma nuvenzinha no céu. Tudo bem que está assim faz tempo, né? Aqui a gente está com muita falta de chuva. E que bom que não choveu hoje também. Eu agradeço. A partir da manhã já pode voltar a chover. Já pode chover, se quiser. Ó, para quem tem interesse em pegar, então, uma dessas estruturas pagas, o legal é que eles têm banheiros, ó. Então, o valor inclui banheiros. E aí, eles têm banheiro, tem chuveiro, tem um brelone, tem um guarda-sol e duas camas, normalmente. É, e o preço fica aí entre 30 e 35 euros para duas pessoas, né? Isso. Depende sempre da praia. Se é a praia, que é mais conhecida, vai ser mais cara. É, você estava falando de savona, né? É, se é uma savona da vida, vai ficar aí por 30, 35 euros para duas pessoas. E, então, de repente, vale a pena, né? Se você quiser vir e... Eu acho que valeria a pena. E garantir o banheiro e o banho depois para ir embora, quem faz o fim, não sente bate-volta que nem a gente está fazendo, talvez valha a pena você pagar esse valor. Pelo menos, assim, você dá uma duchinha antes de ir embora e... É, fica mais tranquilo enquanto é isso. Chegou o fim, esse dia maravilhoso. Um diazinho de folga. Muito bom. Céu azul. Tem um sol. Eu me queimei um pouco. Estamos exaustos, como dá para ver, né? Passar o dia na praia canso. O menos que fique deitado dormindo. É. E já estamos dentro do trem, de volta para cá. Então era isso, espero que vocês tenham. Uma hora e meia também no caos. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Do bate-volta. Do bate-volta. Queremos vir de novo agora em agosto, mas não para mais a praia dele. Acho que a gente vai criar uma das outras praias, né? Paradisíacas e tal que tem aqui na região. A gente não fumou muito, porque a gente queria... A gente ficou mais dormindo e dormindo com outra coisa. Pegando sol, dormindo, lendo e aproveitando o domingo para não fazer nada. Estirado na areia. Então era isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se inscreve aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau, tchau. Voltamos aqui para dar um recado. 40 minutos de atraso. Não, não, não. Traga um casaco. Ah, é. Tem ar-condicionado. Essa é a parte boa. A parte ruim é que estava, sei lá, menos 18. Estava muito frio no trem. Muito frio. O da ida estava duro de boa. O da volta, a galera estava dura de frio. Mas a gente, se tivesse uma jaqueta, tinha colocado a jaqueta. Estava muito frio. Estava muito frio. Aí saímos do trem, deu aquele choque térmico. Porque aqui está 35 graus. Está 36 graus, 35, às 9 horas da noite. E aí, só deu a galera saindo do trem. Ai, chega de frio. Estava muito frio. Ninguém estava aguentando mais a viagem. Porque ainda por cima atrasou. Ficou 40 minutos a mais. É. Ficou parado um tempão no trem. Então a gente ficou 40 minutos a mais passando o frio. Enfim, traga um casaquinho. Que é melhor.